Existem alguns géneros que são parecidos com o teatro de revista, mas são as compras. O musical. Uma das diferenças do teatro de revista para o musical é que o musical tem um determinado guião. Tivemos aqui, por exemplo, Amália Rodrigues e até a música no coração que acontecia com um determinado guião. Amália Rodrigues e até a música no coração. Amália Rodrigues e até a música no coração. O rapaz loiro e perfeito Que de beber-me pediu Quando pus a bilha a jeito Louvou-me um beijo e fugiu Com a fronte sozinha Não disse nada aos meus pais E à sombra dos olivais Fui esperá-lo à tardinha Para ver se ele rouba mais Depois quando ao sol for Cantando voo à beira do rio Há sempre um eco de amor Que responda ao desafio E as águas a rolar Rindo e cantando Entre o arboredo Conseguem disfarçar A voz de um terno par Um beijo Que cabe em segredo Apesar de o musical Também ter muitos adeptos em Portugal Muitos espectadores Por exemplo Amália O musical Amália Teve 12 milhões de espectadores E foi Esteve em cena durante 6 anos É diferente Porque o musical tem Talvez podemos considerar Raízes na Broadway Onde se estrear O Air O Godspell Entre outros Assim podemos considerar Que o musical tem raízes Nos Estados Unidos Enquanto o teatro De revista É genuinamente português É noite de festa No cantinho Onde eu moro Passam as cachopas Com os rapazes Pela mão Vou de braço Dato Mais o rapaz Que namoro E acerto o passo Por bater Do coração Canta lá Cachopa Uma cantiga Salta lá Sem medo Essa fruteira Abre-me esses olhos Anda na periga Porque o teu olhar Ilumina a rua inteira Abre-me esses olhos Anda na periga Porque o teu olhar Ilumina a rua inteira Canta uma cantiga Para alegrar As raparigas Já não há balões E ficou só A luz Na lua Transformou-se o bairro No arraial De cantigas O ilumina a inteira De dias Que me canta Para a rua Canta lá Cachopa Uma cantiga Salta lá Sem medo Essa fruteira Abre-me esses olhos Santa rapariga Porque o teu olhar Ilumina a rua inteira Canta lá Cachopa Uma cantiga Salta lá Sem medo Essa fruteira Abre-me esses olhos Santa rapariga Porque o teu olhar Ilumina a rua inteira Clique pela féria Talvez o mais intenso Neste momento Tem distribuído O seu trabalho Tanto pelo musicol Mas um musicol Diferente do americano Como também Pelo teatro De revista E que tem sido Bem sucedido Em ambos os trabalhos Clique pela féria É para além De encenador Um belíssimo Encenador É também Dramaturo A título de exemplo O musical Amália Foi escrito Por ele próprio E encenado Também Na sua pessoa Amália Foi o cavaleiro Campino Deu cartas Como calção A cavalo Venceu oiro A cavalo Ficou oiro Foi descomido Pimpão E a nossa história Foi toda de lés a lés Nenhuma vitória Do ginê Do ginê Porque Eu cá Para mim Não há Ai não Maior prazer Do que o solito E a mulher Rádios na mão Sorrir Amar Trata Esquecer Digam lá Se descer Rapaziada De agora Voltei A botei À espora Com orgulho E altiveiro Deixai As coisas Modernas Arranjai Força Nas pernas Montar Aqui É português Quem Anda Ao trote Em cima Do botei Leva No bote E a mais Difícil Mulher Eu Cabe Para mim Não há Ai não Maior prazer Do que o solito E a mulher Rádios na mão Sorrir Amar Trata Esquecer Digam lá Deixai Rádios na mão Rádios na mão Sorrir Amar Trata Esquecer De um Lácio Estadê A diferença Do teatro De vida Do outro Teatro É que O outro Teatro Normalmente Não tem Música A acompanhar E Geralmente Vai seguindo Um determinado Vião Apesar de Por vezes Alguns teatros Terem Uma crítica Social Mas não é Uma crítica Social De um Colégio De Revisão Se na aldeia Os namorados Entre as cebas E os valados Trocam beijos Em segredo Quem os ouve E se ouviria Filigranas De poesia Recitadas Quais a medo Cachopa Quando vais Para a Maria Cachopa Desconda A madrugada Já no campo É claro o dia Porque o teu olhar Maria É só o que bate Na estrada Cachopa Quando vais Para a Maria Cachopa Já desconda A madrugada Já no campo É claro o dia Porque o teu olhar Maria É só o que bate Na estrada Nesse amor Simples da aldeia Quando uma paixão Se ateia E duas almas Inflama Até seus próprios Pecados De ternura De arrendilhados Para a gente De arrendilhados Para a gente Joga Quando vais Para a Maria Cachopa Já desconda A madrugada Já no campo É claro o dia Porque o teu olhar Maria É só o que bate Na estrada Cachopa O próximo tema É interpretado Por Lina De Moel Foi uma das maiores Vedetas Dos anos 30 E também Dos anos 40 Além deste sucesso Vira do Minho Também interpretou Outros grandes sucessos Com um chamado As Rosas Meninas Vamos ao Vira Ai que o Vira É coisa boa Meninas Vamos ao Vira Ai que o Vira É coisa boa Eu já vi dançar O Vira Ai as meninas De escola Eu já vi dançar O Vira Ai as meninas De escola O Vira O Vira O Vira O Vira Virou As portas do Vira Sou eu quem as estou O Vira O Vira O Vira Virou As portas do Vira Sou eu quem as estou Rapaz Vamos ao Vira Ai quem vira Agora sou eu Rapaz Me damos ao Vira Ai quem vira Agora sou eu Eu já vi dançar O Vira Ai as meninas De vinte Eu já vi dançar Eu já vi dançar O Vira Ai as meninas De vinte O Vira O Vira O Vira O Vira Do Minho As portas do Vira São devagarinho O Vira O Vira O Vira Do Vinho As portas do Vira São devagarinho Meninas Meninas Dançai o Vira Ai as teus sapatos romperem Meninas Dançai o Vira Ai as teus sapatos romperem Que o sapateiro é pobre Ai ajuda Ai eua viver Que o sapateiro é pobre Ai ajuda Ai eua viver Ó Vira, Ó Vira, Ó Vira, virão, as mãos de Lumbira, oi vem a sol. Ó Vira, Ó Vira, Ó Vira, dirão, as mãos de Lumbira, oi vem a sol. Rapazes, vamos ó Vira, vai pela aviação. Rapazes, vamos ó Vira, vai pela aviação. Voltar nas voltas do Vira, vai criar dor no coração Voltar nas voltas do Vira, vai criar dor no coração Ó Vira, ó Vira, ó Vira do Minho, as voltas do Vira, não devagarinho Ó Vira, ó Vira, ó Vira do Minho, as voltas do Minho, não devagarinho Obrigado.